Bom dia, boa tarde, boa noite, já chega deixando o like, já chega se inscrevendo no canal que hoje tem espaço interativo Natura, ciclo 18 de Grazi Cosméticos. Sou revendedora há mais de 15 anos aqui na internet, com muito bom atendimento em todas as redes sociais, arroba Grazi Cosméticos. E sim, temos a loja oficial, natura.com.br, barra consultoria, barra Grazi Cosméticos, tem a Avon também e tem a nossa loja, grazicosméticos.com.br. Olha quem tá de volta, gente! Ah, esses abonetinhos são a coisa mais fofa. Quando lançou, não lembro o ano, foi um sucesso, mas eu achei o preço meio salgado, gente. Gente, 150 reais? São quantos abonetinhos? 12 mais... não, são 12, sendo 4 de pitanga. Ah, são todos de pitanga, né? Só mudando a cor, vermelha, amarela, preta. 25 gramas cada, lindo, gente. Ai, tomara que tenha uma promoção aqui no meio, né? É lindo, mas é o preço de uma árvore de Natal grande, né, dona Natura? Eu sei que tem o custo, tudo maravilhoso. But, né, ó, o Sense está aí também de Natal, Natura Todo Dia, presente de Natal, Essencial Ato, que também foi lançamento e o pessoal amou e tem presente especial de Natal. São itens exclusivos, caixa exclusiva, ó, o Luna de Natal, maravilhoso, 20 anos de Luna. Ah, isso daqui é muito legal. São várias gavetinhas, depois, nossa, dá para organizar muito a casa. E cada gavetinha tem um presente para a contagem regressiva do Natal, né? Normalmente seriam 24 presentes, mas aqui tem 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 presentes. Então, dá para contar 12 dias antes do Natal. Celebre 12 dias de encontro diário com a biopotência da Amazônia em sua pele. Esse é legal, hein, gente? Esse é muito legal, todos miniaturas. Esse é muito legal. Eu vejo lá na Avon americana, na Avon de outros países, eles têm isso. Eu acho muito legal. Isso, é claro, é o tamanho natural, né? O tamanho normal dos produtinhos. Muito legal. Ó, essencial aqui também, presente amado. Maracujá, um dos presentes mais vendidos aqui na loja. Luna, maravilhoso, radiante, nessa embalagem linda, radiante. Priprioca, ó, Priprioca de volta aí. Quem estava me pedindo Priprioca, gente, ó? Priprioca estará de volta aqui, exclusivo nessa campanha. Então, quem gosta, já garante, pede 2, 3, porque é só no Natal. Depois tem o tal do sarrafo, que eles vendem lá, né, no fim do estoque. E aí, acabou. Aí, é só no Natal que vem, tá bom? Ó, o caiaque oceano, nature, presente pra toda a família. Ó, os bebezinhos aí nascendo. Ah, esse kit de mini sabonete é a coisa mais fofa. Ah, eu vendia muito pra mamãe que estava grávida, pra elas darem de lembrancinha pra quem ia visitar o neném. É muito legal isso. Ainda bem que voltou, né, Natura? Tem muita coisa que vai e volta, que nem na moda, né? Roupa vai e volta, não usa mais, depois volta tudo de novo. Aí, você dá uma raiva, porque você deu embora aquela roupa. Mas é assim mesmo, né, gente? Acontece aí, você compra uma roupa nova. Aqui também, a perfumaria sempre se renovando, seguindo tendências atuais, né, de moda, de mercado. As pessoas gostam... Ó, o Amazon aqui, que era o Moça, tá, gente? Eu falei num vídeo errado, é o Moça, é o antigo Moça, agora ele tá com o Amazon. Quem gostava da fragrância, aproveita também. Ó, o humor tá aqui. Gente, olha, confesso que eu tô apaixonada. Acho que eu vou fazer um vídeo só de presente, porque não vai dar tempo de mostrar o resto. Olha as miniaturas de mamãe e bebê também aqui, que é uma coisa também que vende muito. Isso aqui é super presente, as mamães adoram. Porque dá pra levar na bolsa, no trocador. E olha, quatro creminhos de mão. Esse daqui tá legal o preço, hein, dona Natura? Muito obrigada. Uma caixa linda, presente maravilhoso, num preço ótimo. Aí a gente gosta, né? Sabonete também não tem como errar, gente. É linda essas embalagens. Vem energia, carinho, tudo de bom esse saboneteria. Se bem que eu ainda queria aquele Ecos desenhadinho. Olha, se bem que agora tem esse novo, erva doce, sabonete. Meia dúzia de sabonete, 50 gramas. Não são muito grandes, mas eles são todos trabalhadinhos. Isso a gente gosta, gente. Como a gente gosta dessa perfumaria, dessa saboneteria toda trabalhadinha. Olha, tem Ilia também, que vale a pena. Miniatura. Ah, gente, eu amo miniatura de Ilia. O Ilia já é pequenininho, né? Como diminuiu o Ilia, gente? E aqui também, os kitzinhos, você escolhe o sabonete e o creminho de mão. Esse aqui é pra todo mundo, olha. R$29,90. Três fragrâncias que você pode combinar à sua vontade. Tudo de bom. Avelã, em cassis, macadâmia, que é um dos mais vendidos. Amora, vermelho e jabuticaba. Muito show esse presente. O de maracujá desse acabou no mesmo dia que começou a campanha, tá? Mesmo dia. Então, agora eu vou continuar com a revista normal. É perfumaria primeiro. Tem perfumaria feminina. Tá meio travando aqui a internet. Mas aí a gente continua. Luna. Vou passando, gente. Porque essa é a revista que a gente já conhece. Olha, o Rio tá em promoção. O Rio Vivo tá em promoção. Teve lançamento na campanha passada do Rio Festa, que também foi sucesso. A gente ama perfume, né? Na verdade, a gente ama colecionar perfume. Tem uns perfumes que a gente gosta mais, uns que a gente gosta menos. A gente gosta de sentir gente perfumada, né? Eu, pelo menos, gosto de gente perfumada. Então, é perfume, assim, é uma assinatura. E, normalmente, a gente se identifica com um cheiro específico, um perfume específico. E é esse que a gente carrega pra sempre, né? A gente sempre leva esse perfuminho pra vida. Então, já tem até a nossa cara, né? O perfume. Eu gosto muito. O meu caso é o Ilia Ser, que eu amo o Ilia Ser. E o Crisca Jeans, que também é maravilhoso. Esse Natal não teve Crisca Jeans. Ainda bem que eu fui bem esperta no Natal passado. E já garanti uns itens a mais, né? Dois ou três frascos a mais pra eu usar o ano todo. E, nesse caso, nesse ano não vai ter. Talvez, dia das mães, eles coloquem. Aí, no dia dos namorados, eles coloquem algumas fragrâncias pra gente estar comprando e repondo, né? Pra quem usa todo dia perfume. Também é importante. Aí, já vamos pra linha de faces, que é a linha Cronos, né? Pra cuidar da pele, das ruguinhas, das manchas na pele. Tudo de bom. É uma linha bem completa. E agora, a gente já passa pra linha de cabelos, que também teve lançamento. A linha Todo Dia Cabelos, que tá sendo um sucesso. Gente, as fragrâncias, olha... Eu falo que o negócio de fragrância no cabelo, pra mim, é importantíssimo. E eles me ganharam em todas. Nas três fragrâncias, eles me ganharam. São todas muito gostosas. Olha que legal, gente. Vai ter refil do cronograma capilar. Eles chamam de crono capilar. E o refil vai sair por R$ 25,90 na compra de dois refis. Então, vale a pena, gente. Porque acabou. Olha, os potinhos, na última campanha que teve, na 15, foi tão sucesso que acabou os potinhos. Não tinha mais. Então, vai ter que esperar a 18, que eu tô fazendo vídeo da 18, pra vocês conseguirem comprar o refil, né? Aí, vocês colocam no potinho que já tem. Eu tenho o potinho ainda do Plante, que eu adoro os potinhos do Plante. Tenho o potinho também do Lumina. Aí, vocês repõem no potinho. Ou deixa no saquinho também, né? Quem é bem organizadinho, consegue manter no saquinho de boa. Olha os presentes maracujá aqui, ó. É a coisa mais linda. Ele tá numa embalagem linda, linda, que o pessoal vai amar receber. Teve embalagens, assim, também de castanha. É muito legal, né? Você dá um presente 100% brasileiro. Com todo o carinho, né? Que a Natura põe na embalagem. É muito bom também. A gente gosta. E Natura todo dia, que também é maravilhoso. Aí, lembrando que se vocês verem alguma promoção imbatível, tem que pedir logo pra sua revendedora. Porque a promoção é relâmpago. Então, pode ser que quando chegue essa campanha 18, nem tenha mais essa promoção, ó. Tá vendo? Aqui tá tudo imbatível, tá vendo? Então, já dá pra pedir as imbatíveis aqui no rolom do Natura Homem. Então, já aproveita e pede, tá? Porque até a 18, capaz que saia. É isso que acontece, né? Chega a campanha 18 e sai esse desenho daqui. E aí, você não consegue pedir nesses preços, tá? Aí, é bem complicadinho mesmo. Por isso que a gente já mostra. Mas, provavelmente, se você for ver a campanha 16 na revista Interativa, ela já tá com essa promoção, né? E aí, você consegue pedir lá também. Continuando com o Crê Pra Ver, que também é super legal e importante. Eu amei esse lançamento de caneca. Eu tenho todas as canequinhas Crê Pra Ver, que são lindas, maravilhosas. Agora, a gente vai pra parte de promoções, que já apareceram na revista, né? Mas, aqui, estão todas reunidas numa página só. Que, normalmente, eu tenho clientes que já vêm aqui pra ver esse final. Então, aproveitem, né? Vocês que já vieram aqui só pra ver as promoções. Tem muita promoção. Essas promoções, normalmente, só vai valer lá no ciclo 18. Mas, vale a pena dar uma visitadinha lá no natura.com.br barra consultoria, barra grecia cosméticos. Que muita coisa eles já lançam lá. E já põem promoção lá. É bem aleatório. Então, tem que ver todo dia, visitar todo dia. Pra garantir um bom desconto. Pra garantir seu produto. Que, às vezes, seu produto sai na edição, olha lá. Último ciclo de vendas. Último ciclo de vendas. Então, às vezes, você gosta desse produto, já compra. Porque, depois, pra ele voltar, é um perereco. É difícil mesmo. Eles mudam toda a fórmula. Mudam toda a embalagem. Aí, não vai ter mais daquele jeito. Olha, esse kit sabonete, pessoal, adora. Vale muito a pena. Super presente também. Olha, com quatro. Meio maravilhoso. Amamos, né? Quem não? Quem nunca? Homens sagaz. Olha, tudo na promoção. Tudo promoção aqui, viu, gente? Só tô mostrando promoção mesmo. Tudo de bom. Vou fazer vídeo só desse mesmo, né? Porque vocês adoram essa parte. E tem as promoções exclusivas e presentes exclusivos. Que também vão ser só nessa revista. Ou lá na Rede Natura, né? Que vai tá valendo. São produtos, ó. Que foram descontinuados. Miniatura, ó. Essas miniaturas vão tá lá naquele presente fofo. Maravilhoso, ó. Então, vocês já vão somando aí pra ver quanto que fica aquele presente, né? Quem é assim? Eu adoro. Ficar somando valor pra ver se eu vou economizar no presente. Olha só, a gente ama a Sr. N na promoção, ó. R$ 33,50. Cadê meus clientes, Sr. N, hein? Eu vendia tanto, o povo sumiu. Ficou um tempo sem produção, né? Aí o pessoal arruma coisas novas, né? Olha, esse aqui também tá num bloco de notas exclusivo neste ciclo. Vale a pena, gente. Esse bloquinho de notas, ele é ótimo. Pra anotar tudo. Lista de compra. Afazeres. Deixar bilhetinho na casa, né? Pros filhos, pro marido. É muito legal. Tem presentes também, mas olha, não vi criscadinhos, hein? Eu já deixo aqui meu forte abraço. Beijo perfumado pra todas. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.